Deixa Deus cuidar da sua vida Deixa Deus curar suas feridas Enxugar as lágrimas do seu rosto Aliviar a sua dor Ele vai fazer maravilhas Vai mandar cair fogo do céu Você vai sair desse mar morto E mergulhar no mar de mel Mas pra isso acontecer Você tem que acreditar Que o Deus de Israel É o Deus do impossível Se você crer Você vai ver Chuvas de bênçãos cair Sobre você Deus vai mandar cair Maná do céu Deus vai mandar cair Maná do céu Maná do céu Deus vai mandar cair Maná do céu Se você crer Você vai ver Deus vai mandar cair Maná do céu Deus vai mandar cair Maná do céu Deus vai mandar cair Maná do céu Se você crer Você vai ver Mas pra isso acontecer Você tem que acreditar Que o Deus de Israel É o Deus do impossível Se você crer Se você crer Você vai ver Você vai ver Chuvas de bênçãos cair Sobre você Deus vai mandar cair Deus vai mandar cair Maná do céu Maná do céu Deus vai mandar cair Se você crer Se você crer Você vai ver Deus vai mandar cair Maná do céu Deus vai mandar cair Deus vai mandar cair Maná do céu Se você crer, você vai ver Se você crer, você vai ver